Hoje vocês vão ver uma pousada que respira skate 24 horas por dia. O que é pesado? Beleza? Meu nome é Nathan e estamos trazendo mais vídeos aqui no canal. Então, hoje a gente veio visitar a Raya Adventure, essa pousada de skate. Esse é o Rafael, dono da Raya Adventure, essa pousada que é o paraíso para quem anda de skate. Ela foi construída em 1997 e virou pousada em 2002. Da onde surgiu a ideia de fazer o bolo? Dá a ideia de andar de skate. A gente faz uma pista para andar. A gente fez a pista para andar de skate e curtir. Todo skate é seu sonho, uma pista em casa. É, tem uma pista em casa. O que a gente motivou o espaço do bolo virar uma pousada? Ah, foi mais a procura. Começou a ter muita procura de gente todo tempo enchendo o saco para querer ficar na minha casa para andar na pista. Eu falei, ah, então vou fazer uma pousada aqui. Pelo menos é uma forma de eu ganhar um dinheiro. É. O Rio Tavares, o RTMF, é uma comunidade que se formou aqui dentro do bairro em volta do skate. Qual que é o papel da Raya dentro do RTMF? Eu acho que o papel é do RTMF dentro da Raya. Se não fosse a Raya não tinha a RTMF, né? É. A RTMF se construiu ao redor da Raya, né? Uhum. Foi o primeiro lugar dentro da RTMF. Então a Raya é o centro de tudo. A Raya é onde começou tudo. É, quando a gente chega na Raya, pelo menos a primeira vez e desde sempre, a gente vê que aqui se respira skate. O que tem de diferente nela para ser assim? Eu acho que o que tem de diferente nela são as pessoas que frequentam ela, né? Tipo, as pessoas que frequentam aqui respiram skate. Então o ambiente se respira skate, né? A modalidade boa e vertical voltou a se tornar popular. Por que você acha que isso está acontecendo? Ah, eu acredito que as coisas são cíclicas, né? Tipo, muitas coisas que antes era cafona, depois não é mais. Mas eu acho que em relação ao bolo, ao vertical, elas fazem parte de uma categoria do skate que nunca deixou de existir, né? É que as pessoas agora começaram a reparar um pouco mais. Nós, por exemplo, a gente está desde 97 curtindo o bolo e o vertical. Para nós não mudou nada, continua como sempre foi. Entendi. O vermelho do bolo da Raya é bem conhecido no mundo do skate. De onde que veio a ideia da cor e por quê? A ideia da cor veio por causa do Inter, de Porto Alegre quando foi o campeão do mundo. Aí o mundo é vermelho, aí ficou vermelho. Legal. O que que você atribui o sucesso da Raya ao mundo afora? Ah, eu atribuo a verdade de se fazer as coisas com vontade, sem pensar muito no depois. Acho que quando a gente faz as coisas que a gente acredita e do jeito que a gente gosta de fazer, elas acabam dando certo, né? Entendi. E o futuro da Raya, o que que você pensa no futuro dessa pousada? Ah, para ser sincero, eu não penso muito no futuro, não. Eu penso mais no presente. Porque o futuro é o presente, né? Só deixar rolar. Deixa rolar e o que for para ser, vai ser. Entendi. É... Vários grandes comportamentos de skate já passaram por aqui. É... Você pode citar alguns? Você lembra? Ah, posso. É que o importante depende para quem, né? Para sua mãe, por exemplo, eu acho que vai ser o mais importante de skate que tem, né? Então, assim, as pessoas todas são importantes. Eu acho que isso é um dos motivos daqui ser um lugar tão legal, porque todos são importantes, né? Tem pessoas que são mais conhecidas que as outras que já passaram por aqui. Ou que frequentam aqui direto, como o Pedro Barros, o Vicaquinho, né? Tem o Bob, o Ueda, o Mineirinho, o Chris Russell... Um monte de gente aí que acaba circulando quando vem pelo Brasil e passa aqui também. Então, praticamente todo mundo que ela disse que a gente conhecia a Raya? Ah, eu não sei, né, dizer isso, mas eu acho que no mundo de skate a gente é bem conhecido, né? Da hora. É... Você fez alguma coisa para dizer para quem está assistindo? Não, cara, nunca é tarde para um Grind, né? Começa a andar de skate que vocês vão gostar. Valeu, Rafael. Valeu, velho. Valeu. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima e fui! Tchau, tchau.